começando o primeiro vagão da volta da sampaio deus para esse canal que a gente ganhou uma câmera então agora acho que vai dar pra gente fazer rodão né filha estamos aqui a família toda seja conhecer um chantilly que assiste shorts hoje e o machimelo seja conhecem ea gente está gravando na verdade está com o vídeo né filha aí as minhas eu comecei a melhorar hoje e as minhas tá um pouquinho mal ainda mas a gente está gravando o blog na visão dos bichinhos para deixar divertido pra vocês porque a gente que trauma foi pegar com o vídeo agora sabe e me disse não uma coisa que você achou de pegar o vídeo as minhas achou que era vintage é nossa aconteceu muita coisa agora estou na verdade é a vender essa câmera porque não sei mas foi uma coisa de auto sabotagem que meu sonho era ter equipamentos para fazer vídeos legais aqui para o youtube tá bom essa câmera deixa bem não bonita ótima e a gente vestiu eles de rosa porque hoje eles vão ser as patricinhas do vídeo e eu acho que essa câmera tive como ela fica contra a luz se ela ajeita a luz mais ou menos vão fazer uns testes mas agora vai voltar ao blogão toda segunda feira meio dia o blogão da semana pra vocês eu vou tentar postar vídeo extra durante a semana além dos shorts todos os dias tá então volta aqui para o canal que agora a gente está com essa nova idéia aqui pra vocês o chantilly a gente montou tipo uma suíte pra ele eu comprei um curso que vocês me indicaram gente essa câmera tem uma profundidade assim né ó e aí ali fica o banheirinho aqui o quartinho dele mas eu tenho que tirar a caminha dele ea mesa que ficava aqui a gente trouxe pra cá ea gente gostou né fi da mesa aqui eu peguei a cadeira gamer rosa pra mim porque a gente ganhou também inclusive eu posso mostrar pra vocês é esses recebidos que a gente ganhou da multi a gente macho mel tá uma coisa de louco a nossa que bravinho meu deus deixa ele filha e tá agora são sete e meia da noite mais um dia trancado em casa gente juro acho que eu vou me enlouquecer esse negócio no de convite não será logo eu tava me sentindo bem a tarde mas tá acontecendo isso com você também as mim tipo cê tá sentindo bem aí do nada cê tá sentindo uma hora ele não pode pular do sofá esse bonequinho a gente tá abraçando ele muito ó oxe batmelo ele tá doidinho para o negócio dele que tá ali mas não é hora de brincar então a gente já traz o horário da janta é a gente vai começar uma saladinha vamos tomar um chazinho de camomila os bichinhos já jantaram ea gente vai dormir o médico deu até terça feira pra gente ficar tipo isoladas em casa sabe só que assim eu já não aguento mais o convite muito vintage eu não quero ter convite alguém me ajuda pronto passou bora fazer a jantinha a gente vai comer uma saladinha eu vou temperar minha com azeite vinagre e mel e a da Yasmin com azeite vinagre e sal né fi a gente tá usando tipo uma educação positiva com chantilly tentando né porque a gente nunca teve cachorro na vida também então agora de noite a gente solta ele um pouquinho pela casa mas ele mija na sala né filha ele mija na sala sempre né sempre e assim é não é muito é um pouquinho de xixi é normal você vai lá e limpa não é nada demais também mas ele tá fazendo no tapetinho e aí que é maluco mas ele tá assim ó porque ele quer não deixa o macho melo comer a comida dele macho melo tá comendo comida dele não pode e a família hoje é domingo e nossa hoje foi o dia muito mais difícil de acordar de todos e eu tinha certeza que hoje a gente eu ia tá tipo zero que a gente tá com covid né para que eu tô feia perdoa sem vontade nenhuma de nada e nossa o chantilly não latiu o macho melo foi lá deitou no meu colo ao invés de acordar a gente a Yasmin nem conseguiu sair da cama ainda e eu achei um tripézinho para pôr aqui na câmera que agora a gente tá usando essa câmera para levar pra vocês né e aí esse vai ser meu look de domingo de covid é hoje eu vou ver se a gente faz algumas coisas que a gente planejou fazer que até agora a gente não fez nada que é terminar a American Horror Story né filha vamos tentar assistir a série que a gente já assistia hoje a gente vai lavar os cabelos hidratar fazer mato eu espadei bem de leves para não cansar a gente e bora que a gente ainda tem dois dias de presas em casa e a gente ainda precisa dar comida para os bichos fazer nosso café da manhã ou tem uma coisa todo mundo quer ser adulto e morar sozinho né mas você sabe que quando você é adulto e mora sozinho você fica doente que acontece acontece nada meu filho você tem que continuar fazendo as coisas normalmente vocês viram no blog né no blogão eu dando a gente cuidando dos bichos né filha normalmente aqui no máximo a Yasmin fica lá deitadinha ela é quentinha pra ela o máximo a gente faz as coisas normalmente aqui gente se adulto é isso você não tem quem cuidar de você quando você fica doente até o momento eu estou amando eu acho que vai funcionar muito aqui pro youtube e a gente vai conseguir se dedicar muito é tô muito feliz porque eu tava com muita saudade de postar aqui no youtube mas eu confesso que a gente passou por uma fase que está um pouco desanimada é o um som vai o grão na verdade tá crescendo muito tá bombando muito em todas as redes as vezes a gente tem essa mania de se auto sabotar Então eu não quero mais que isso aconteça Eu tô completamente dedicada a fazer isso dar certo Principalmente aqui no YouTube Pra vocês, tá? Então, bora Eu lavei uma xícara Vou lavar a xícara daí assim também E vamos por esse café da manhã Vou fazer pra mim tapioca, couve e abacate Gente, vocês acreditam que eu tava atacando hate? Até na comida que eu como Porque o pessoal lá no Facebook, juro lá, é um limbo, né? Todo o meu vídeo tá cheio de hate Você sabe que eu era sossegada? Que eu pensava assim Ah, o pessoal tá atacando hate Eu nunca ia atacar o hate de todo mundo Afinal de contas, eu tinha uns amigos que sofria bastante hate também Mas apareceu pra mim Os vídeos daquele Júlio Rocha Ele é um homem que era um pouquinho mais velho que eu E ele é todo bobão, infantil Igual eu, assim, que sou meio Sabe, e uso roupa assim Só uso uma roupa de adolescente e tal E aí eu entrei nos comentários E tenho certeza que falavam pra ele amadurecer Que ele tá usando roupa de adolescente Igual falam pra mim lá no Facebook Ah, claro que não, né, gente? Os comentários são só elogiando a juventude dele Como ele é engraçado Como a juventude dele é maravilhosa Como ele se veste legal Que parece mais jovem É, gente Aí eu lembrei daquela música da Taylor Swift Né, filha? The Man Eu lembrei dessa música da Taylor Swift E pensei Cara, se eu fosse um homem Eu ia tá bombando, tipo, de verdade Ganhando dinheiro de verdade Mas não Mão de hate Mas é isso, né? A gente tem que lutar pelo nosso espaço Yasmin agora vai Filha, olha o que eu descobri da câmera Não é só isso É isso Da Aqui Nossa, da onde que você Pancou essa câmera? Meu Deus Ela é perfeita Olha isso, gente Pera Ele abre Ele tem quase 1,80m, ó Socorro Shock it E ó Fica completamente estável Não tá chocada, gente Agora é hora da família Marshmallow na mesinha Soltei o Shanti Mas a gente tá assim, né, filha? Com muita dozinha A gente queria muito levar ele pra dormir com a gente Porém, o Marshmallow que dorme na cama Então a gente não sabe como que vai ser, né? Mas logo isso vai acontecer E a gente vai contando tudo pra vocês Gente, estou obcecada pela câmera, eu juro Ó, o Marshmallow Shanti Olha aqui na câmera, amor Ele quer ir comer a comida do Marshmallow, né? Ó, se você quiser assistir na sala Não vai acontecer nada Mas não faz, por favor Que eu vou ir com mais embaixo da sala E assim terminou a nossa semana Domingo à noite Estamos indo dormir Aí as mãos estão Olha, gente Ah, não, tô de óculos, Fih Ó, gente Uma linda Bolinha Bolinha Gatochinha Gatochinha E agora a gente vai dormir Pior que a gente está com muita dozinha do Shanti, né, Fih? Ele dormiu a tarde toda na cama Não fez xixi Mas a gente tá pensando Tá achando que vai trazer ele hoje pra cá Vamos ver E amanhã começa outro vlogão Porque agora toda segunda-feira tem vlogão aqui pra vocês E eu sei que esse final de semana foi chato Porque a gente tá com Covid Mas eu já aviso que essa semana a gente tem dois eventos muito, muito legais E a gente vai fazer uma publica pra uma marca maravilhosa também Então se preparem Porque tem muita coisa legal acontecendo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau